Por que, por que tanta saudade? Por que, o vento cantatrice, assim, como o pranto do meu violão? Por que, seu sguardo angustioso, mas que tu, o me sai piatar? É como se fosse um fio, sem água, sem sol, onde te escudar? Não me deixassem, não, na perra do caminho Como me digo, do amor que já se faz Não me deixassem, não, na perra do caminho Senza te, sem sol e sem calor Não me deixassem, não Não me deixassem, não, na perra do caminho Como me digo, do amor que já se faz Não me deixassem, não, na perra do caminho Senza te, sem sol e sem calor Senza te, sem sol e sem calor E sem calor Não me deixassem, não, na perra do caminho Tem ani de cerca Não me deixassem, não, na perra do caminho Sem altura E sem foods Somos melhores E sem fal Um de que a domenica, a mãe, quando tu és cambiada da floresteria, e paisano de todos, si é remarcada, tudo ognuno, si é domanda de qualse, e te, a enamorada, e te, a enamorada,